Ixi, o gordinho aqui ó, bugou no bagulho véi, desse jeito você vai emagrecer rapidão véi, vai, 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 vai embora, vai embora, quando eu voltar aqui eu quero ver você magrinho, mano E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Just Cause 3, bora aí começar uma nova aventura no canal, jogo aí totalmente dublado em português do Brasil Eu já tinha visto alguns comentários aí de alguns inscritos me pedindo esse jogo, conseguir ele aqui pra gravar pra vocês, beleza? Então, let's go, vamos que vamos aí, que esse jogo é muito louco hein mano, esse aqui é adrenalina pura cara, o bagulho não para véi Vamos ver algumas opções aqui primeiro, deixa eu só abaixar, eu vou abaixar um pouco a música, vou deixar só um pouquinho pra não dar problema de direitos autorais né Vamos ver aqui, o primeiro vídeo né, vamos ver como que fica, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, jogabilidade, sensibilidade, câmbio, vibração e tal, beleza Controles, olha só os controles, pé, carro, motocicleta, barco, jet ski, helicóptero, avião, tem tudo cara, tem tudo, o bagulho é louco Então vamos lá, primeiro vídeo aí, desse detonado, por favor galera, vamos apoiar, clique no gostei e adicione o vídeo aos favoritos ao máximo, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, pra mais uma novidade que eu tô trazendo pro canal, let's go! Continua com a comemoração da semana de Iravelo em Médici, cidade turística localizada no Mediterrâneo As celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de estado que controla a cidade, o general Sebastiano de Iravelo Como o jogo é dublado galera, eu vou evitar de ficar comentando aí, beleza? Nessa introdução aqui, tem uma música, essa música é meio famosa, então eu tirei a música pra não dar problema aí de direitos autorais, beleza? Entrei ali rapidão, tirei a música completamente Então, eu tava até pensando em tirar essa intro, mas melhor deixar sem a música, pelo menos, né? O general Sebastiano de Iravelo continua firme após diversas denúncias infundadas de violações dos direitos humanos Há alegações de que alguns dissidentes são escravos nas minas do minério misterioso chamado Tavário Enquanto outros parecem simplesmente desaparecer Ninguém deveria usar o poder do Tavário E aí mostra alguns personagens aí da história, né cara? Personagens importantes, né? De nada, filho! De nada! Protagonista é o mesmo, Rico, Like a Boss Tô jogando o jogo no Playstation 4, beleza pessoal? Mas o jogo tem no PC e no Xbox One também Agora uma conferência de imprensa com o próprio general de Iravelo Posso ficar sentado enquanto... Terroristas ameaçam... Que monte de bosta seca! Acredita nesse cara, Rico? Chegando na área de pouso em 4 minutos Bom dia! Acorda, Rico! É hora do show! Sheldon! Cadê as belezinhas? Ah, vai saber, cara! Talvez nem tenha belezinha Isso é para os rebeldes? Ou para o de Iravelo? Um ao outro? É meio difícil de lembrar tudo Nada mudou desde Panal Não podemos fazer nada Sebastiano de Iravelo Está sentado numa pilha de bavaria O que faz dele O melhor amiguinho da agência Era a minha casa, Sheldon? Bom, aproveite a volta ao lar, então E aí? Não esqueça das 45 Então você vai ver aquele seu amigo, não é? Mario? Um velho amigo Bom, bom Vamos pousar logo Isso deve resolver O RPG não podia faltar, né? Vamos lá Começo do jogo já começa Explosivo Explosivo Destruir as bases ali embaixo Desceu uma ali Não, 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 não Nossa Sou perto Merda Opa, opa, opa Ainda bem que aqui em cima do avião O RPG é infinito, mano Olha lá Lá do direito ali Calma, calma, calma Muita hora nessa calma, guerreiro O show tá só começando, hein Foi Pronto, aqui tá a parte louca, mano Do jogo Calma, calma, calma Paraquedas Sossego total Aqui você controla, né? De boa Você pode Abrir e fechar Ele tem esse movimento ninja, né? Que ele faz isso Você colocando pra frente Ele cai mais rápido Pra trás ele Né? Pronto O Mario já tá chamando lá em cima Tá, antes da gente começar Detalhes Jogo dublado Vou ter que evitar de ficar comentando muito aí Durante os diálogos, beleza? Isso aí já é conhecido de vocês O L1 Gancho A gente vai usar muito Muito Isso aqui é a Principal meio de movimentação do personagem É isso aqui, cara E ele vai aqui Onde fica aparecendo ali a marca Ele consegue ir com o gancho, tá ligado? Tanto que não tem opção de correr Você tem que usar o gancho Pra você se movimentar mais rápido, ó A gente pode usar isso pra matar os inimigos, né? Mirando nele e apertando o L1 Aqui tem as armas, ó Por enquanto aqui Uma U-39 E as pistolas, né? As famosas pistolas que ele usa aqui Metranta Quadrado Recarrega O R1 Joga granada Vou jogar uma aqui pra vocês verem O círculo Combate corpo a corpo Vamos lá Vou jogar um pouquinho aqui Primeiro vídeo É daquele esquema Tem um cara ali já Esperando a gente, cara Deixa eu pegar o RPG RPG é zica Não tem como mirar antes assim Tipo, né? Dá zoom Vou até colocar aqui a outra arma Puta que pariu Sem querer joguei granada Pera aí Muita hora nessa calma, guerreira Nossa, pera aí, velho Quero ver um negócio aqui, ó A movimentação é rápida, né, velho? Tá rolando uns pipocos aqui em cima já A milícia tá aqui Acaba com eles Queria fazer isso, ó Eu aposto que a milícia não os pega Nossa, foi só uma, cara Rico, quanto tempo Anos Você chegou na hora A milícia de Iravelo Teria me matado, com certeza Bom trabalho, Mario Vejo que aprendeu uns truques novos É, você não tá nada mal Ainda não se protege Você sempre deve se proteger Isso é insanidade pura Eu vi você vindo do avião E aí você foi tipo Zubá, zubá Isso foi incrível Você Voltou, eu fico feliz É bom te ver também, Mario Os rebeldes Estão em apuros Nós temos que ir Ei, Mario Eu dirijo Legal, agora a gente vai usar aqui o primeiro veículo já, né No jogo O enredo do jogo A história do jogo assim Meio me faz lembrar um pouco Far Cry 4, tá Milícias Mundo aberto Me lembra um pouco assim A história mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí Deixa eu só Aumentar um pouquinho o som da música Acho que não pega nada A música do jogo não pega nada não Bora Esfreio de mão Tem que ter um esquema pra usar, tá ligado Os caras já na Na captura Puta, não posso parar, velho Deu esse cara na minha cola Puta Meu Deus Olha a merda Vamos, vamos, vamos Rápido Puta, sai da frente, porra Meu Deus do céu Puta Puta, sem granada, velho Que bosta Deus do céu Caralho, bicho Morreu não Opa, granadinha aqui Você viu que o gancho é muito importante, né galera Pra gente se movimentar, tá ligado Ó, isso aqui que eu tinha falado Caramba Caramba, tem nego pra cacete aqui, velho A gente tem que limpar a área, tá ligado Tem mais, tem mais Ixi, o gordinho aqui, ó Bugou no bagulho, velho Desse jeito você vai emagrecer rapidão, velho Vai, 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 vai Vai embora, vai embora Quando eu voltar aqui eu quero ver você magrinho, mano Ai, caralho Mano, tem mais um cara aqui, mano Pra gente matar, velho Ali, ali, ali Te achei Tome ali Escapou Caramba, o carinha correndo foi da hora, velho Mano, quando eu tô gravando acontecem umas coisas muito, muito, muito estranhas assim, tá ligado Pegar esse helicóptero, irmão Uns bugs, sei lá, mano, meio estranho Deixa eu pegar o helicóptero logo Já vazar, que o bagulho é louco, ó Helicóptero, mundo aberto Tiroteio Bagulho é loucura Bom dia, cidadãos de Médici Eu sou, aparentemente, a nova voz da rede de notícias do General Sua única... Tá vendo? Rádio, General Me faz lembrar de Far Cry 4, cara Bem legal Foi registrada mais uma semana de Ravelo bem-sucedida Há alguns pequenos relatos sobre manifestações anti-governo Mas temos tropas a caminho para destruir completamente os últimos focos de resistência neste momento Viva a Médici Ah, devia ter pegado a Dual, velho Amei tranca, mano Tá bom Depois a gente pega Você deve ter um recurso Suba na torre e vá para a arma Quase que eu faço merda, velho Cadê a porra, mano? Da torre, mano? É aqui? Puta, acabei com o helicóptero dos caras, hein, velho Não tem problema, não Agora a gente vai aqui, ó Os caras vão estar vindo ali e já vão meter bala Se liga Ué? Caramba, velho Esse carrinho é bom, hein Ah, assim é melhor Mais prático Mas para mirar é mais difícil, mano Pega de volta Pega de volta Que tem um último frango ali Que tá foda de matar Beleza Conseguimos, você viu? Quer dizer, eu consegui Você ajudou um pouco Mas somos um bom time, hein Frigo e companhia Só falta o filme da dupla dinâmica Uau Eu tô demais Ah, aí está você Dima Dima Ali o mar ao marsri Hum O rádio não quebrou Escafóide intacto Ah, este modelo do gancho é velho Hum, antigo Para de atualizar Venha me ver com o desequível Ou Seria executável Hum Tenho de investigar qual é Dima É Bom te ver também, Dima Ah Oi Oi Seu gancho está obsoleto Venha me ver para atualizá-lo Beleza Primeira missão aí Bem-vindo ao lar Concluída E esse aqui foi o primeiro vídeo aí Just Cause 3 Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Beleza Isso ajuda muito a divulgar o vídeo E o canal A gente se vê aí no próximo vídeo Desse jogão Até lá Falou Presentinho Presentinho Tchau